Olá pessoal, bom dia a todos e vamos ao que interessa, as notícias do dia, hoje é sete do 5 de 2019, então vamos lá, a primeira notícia do dia que saiu aqui foi o unboxing do Razer Turret, mouse e teclado para Xbox One é uma coisa que já vinha prometendo há anos e dessa vez saiu, tem vídeo e tudo mais aqui, só que o preço dele está muito salgado preço do 249 dólares no mouse e no teclado, puta que pariu, é melhor a pessoa comprar um console é Microsoft, não tem como vender mouse e teclado não mas quem sabe pelo vídeo aqui ele é muito bom, tem uma base muito grande é o mouse pad e sai pelo lado direito, o mouse sem fio, o teclado sem fio, todo mecânico também, muito bom o legal é que esse preço aqui não tem condições nenhuma, vai ter que baixar muito o preço no Microsoft vamos lá, o próximo vídeozinho aqui, próxima notícia ah sim, Resident Evil 2 Remake bateu as expectativas da Capcom no relatório da Capcom, é, o Resident Evil 2, conseguiu bater a meta de 4 milhões de unidades já o Resident Evil 2, conseguiu bater a meta de 4 milhões de unidades já o Resident Evil 2, conseguiu bater a meta de 4 milhões de unidades foi muito bom pra Capcom, foi muito bom pra Capcom e com isso aí, com essas vendas assim, provavelmente teremos continuações do Resident Evil Resident Evil 3 Remake, novo Devil May Cry, muito bom mesmo, e a Capcom ainda lançou esse ano o Mega Man 11 né também foi muito bom, eu tenho ele aqui, um jogo muito bom de se jogar e agora é difícil vamos lá, outra notícia, novo State of Play, revelará um novo jogo Sony revelará várias novidades, agora várias novidades em 10 minutos, eu quero saber como é que eles vão fazer isso em 10 minutos pra mim, bicho, pra mim, é, depois do primeiro evento que foi uma flopada, eu não boto muita fé nisso não tão dizendo que vão mostrar um novo gameplay aí do Mad Evil, é, tão dizendo que vão mostrar uma nova IP e o evento vai ser realizado no próximo dia 9 de maio, às 19 horas, no horário de Brasília vamos ver né, 10 minutos de vídeo aí, vamos ver se vai ser algo bom, ou se é algo negativo Próxima notícia aqui, Nintendo Switch aí ó, vai receber Bio Mutante e Darksiders 2 aí, o Nintendo Switch, recebendo mais jogos e mais jogos muito bom para o público da Nintendo, recebendo jogos multis só assim, eu tenho certeza que a Nintendo vai passar o Xbox, até o final do ano passa em vendas mundiais em vendas mundiais Nintendo Switch dá um sucesso, dá um sucesso muito grande e merece Próximo, promoções do Xbox é, vai ter, vai ter centenas de jogos DLCs com descontos aí vai ter Anthem, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 e muito mais o cara, a pessoa avisa logo, esse Anthem aqui se eu fosse vocês, eu nem mexia com esse Anthem aqui que o próprio produtor do jogo já abandonou o Anthem comprar isso aqui é gastar dinheiro, não vale a pena não Anthem realmente não vale a pena aqui é a lista com alguns jogos aqui é a lista com alguns jogos Monster Hunter Diablo 3 Devil May Cry HD Mega Man 11 Call of Duty Black Ops 4 que fiasco Tem uns jogos, só vendo a lista completa lá no Xbox Próxima notícia É, o Xbox One anunciou mesmo o teclado e mouse Ah sim, tá aqui Vai ser revelado um novo Ghost Recon essa semana ainda Uma transmissão agendada para o dia 9 de maio às 19h30 No caso 15h30 No caso 15h30 horário de Brasília Vai ser logo depois do State of Play A Sony vai ter 10 minutinhos de vídeo e logo em seguida vamos fazer um anúncio do novo Ghost Recon Vamos ver se vai valer a pena Não, só pela parte da manhã só tem isso mesmo tem pouca coisa a qualquer momento se sair alguma novidade eu volto e faço um videozinho Valeu aí pessoal e tamo junto